Rápido 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 Tião 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 Leão Conhecer 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 Boa 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 Cortar 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 Peis 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Feliz 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 Lento 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 Vaca 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 Rápido 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 Leão Leão Conhecer Conhecer Boa 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 Coro Cortar Lento E Laura Para trás Para trás Feliz Feliz Lento Lento Vaca Vaca Saltar 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 Senhorita 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 Cozinhar 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 Viver 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 Bambida 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 Peito 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 Dança 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 Tigela 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 Rato 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 Clima 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 Saltar Saltar Senhorita 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 Cozinhar 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 Viver 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 Bebida 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 TIGELA RATO RATO CLIMA CLIMA MOSCA 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 BOCA 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 TIA 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 IMÁGEN 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 BRAVO 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 CHANTAR 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 CASAR 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 LATIDUM 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 FRIO 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Mosca Mosca Boca Boca Tia Tia Imagem Imagem Bravo Bravo Chantar Chantar Casar Casar Latido Latido Frio Frio Com fome Com fome Ódio 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 Aguarde 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 Golpe 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 Cheio 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 Lavar 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 Água 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 Borboleta 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 Tesouras Tesouras Orgulho 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 Feio 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 Ódio Ódio Aguarde Aguarde Golpe Golpe Cheio Cheio Lavar Lavar Água Água Borboleta 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 Tesouras Tesouras Orgulho Orgulho Feio 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 Aprender 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 saia 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 sobrinho 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 fio do pé fio do pé fio do pé que Dedo do pé Comida 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 Fácil 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 Batata 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 Caminhar 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 Cutar 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 Jovem 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 Aprender Aprender Saia 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 Sobrinho 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Comida 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 Fazer Sobrinho Như Fácil Batata Batata Caminhar Caminhar Coltar Coltar Jovem Jovem Em 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 Pedir emprestado 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 Amarelo Experimentares Professor Contra 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 Vanha 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 Jardim 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Lugar Lugar Amarelo Amarelo Experimentar Experimentar Professor Professor Contra Contra Cura Cura Venha Vanha Jardim Jardim Costa 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 Guarda 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 Virar 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 Mate 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 Faço 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 Vestem 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 Sentar 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 Médico Médico Quente 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 Mau Mau Costa 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 Guarda Guarda Virar Vestem Virar Vê-se, tem. Sentar. Sentar. Médico. Médico. Quente. Quente. Mau. Mau. Perna. 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 Nadar. 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 Toque. 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 Giz. 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 Osso. 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 Memória. 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 Almoço. 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 Cedo. 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 Faca. 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 Empurrado. 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 Perna. Perna Nadar Nadar Toque Toque Gis Gis Osso Osso Memória Memória Almoço Almoço Cedo Faca Faca Empurrar Empurrar Esperar 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 Estômago 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 Vermeiro 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 Tertaruga 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 Vegetal Vestal 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 Val 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 Fêmea 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 Vaisa 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 Medo 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 Esperar Esperar Baixo 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 Estômago 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 Berbeiro 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 Tertaruga Tertaruga Nesta Medo Baş Ouije Ouija 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 Baixa. Medo. Medo. Formiga. 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 Calça. 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 Arroz. 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 Lápis. 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 Obrigado. 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 Veja. 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 Fábrica. 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 Dades. Dados. 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 Comprar. 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 Geleia. 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 Formiga. Formiga. Calça. 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 Arroz. Arroz. Lápis. Lápis. Obrigado. 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 Veja. Veja. Fábrica. Fábrica. Vados. Vados. Comprar. Comprar. Geleia. Geleia. Trancar. 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 Verifica. 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 Terminar. 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 Velho 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 Ampla 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 Exporte 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Houve um Houve um Houve um Houve um Vender 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 Elogiu 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 Trancar Verifica Verifica Terminar Terminar Velho 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 Ampla 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 Exporte Exporte Respect Depois de Eástico Depois de Houve um Houve um Houve um Periculo Logo de Vender oshi Houve um Alive um école Elogiu Ótimo 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 Fique 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 Crida 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 Trist 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 Peepa 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 Interruptor 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 Barato 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 Pescoço 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 Aeronave 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 Língua 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 Ótimo 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 Fique Fique Querida 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 Interruptor Barato Barato Pescoço Pescoço Aeronave Aeronave Língua Língua Tor 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 Refeição 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 Leva 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 Puxar 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 Vivo 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 Urso 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 Amor 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 Negrau 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 Ombro 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Tor 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 Refeição Refeição Leva 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 Puxar 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 Vivo Vivo Urso Urso Amor Amor Degrau Degrau Ombro Ombro Por aí Forte 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 Bolsa 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 Outono 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Fraco 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 Transportar 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 Vésibol 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 Trabalho 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 Dedo 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 Ensinar 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 Forte Forte Bolsa Bolsa Outono Outono Carne Carne De Porco Carne De Porco Fraco Fraco Transportar Transportar Vésibol 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 Be turns ps2 Trabalho Dedo Dedo Ensinar Ensinar Preocupação 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 Régua 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 Filha 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 Cola 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 Mãe 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 Gritar 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 Vai 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 Sanduíche 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 Claro 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 Cantares 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 FILHA FILHA COLA COLA MÃE MÃE GRITAR GRITAR VE VE SANDUÍCHE SANDUÍCHE CLARO CLARO CANTAR CANTAR MANTER 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 COTOVELO 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 EU VÔ EU VÔ EU VÔ EU VÔ EU VÔ EU VÔ GATO 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 CONCEDO CONCEDO DOENTE 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 USO 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 ENCONTRAR 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 HULE MAN acres GATO GATO Com sede Com sede Braço Braço Doente Doente Osso Encontrar Encontrar Seco Seco Bombear 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 Morrer 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 Falar 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 Cavalo 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 Sorriso 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 Rocha 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 Fritar 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 Asçar 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 Amarbo 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 Contar 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 Bombear Bombear Morrer Morrer Falar Falar Cavalo Cavalo Sorriso Sorriso Rocha Rocha Fritar Fritar Assar Assar Amarbo Amarbo Contar Contar Out 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 Dos 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 Camisa 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 Sangue 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 pôr 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 lição 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 com licença com licença com licença com licença conversa 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 acertar 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 alto 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 doce doce camisa camisa sangue 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 pôr pôr lição 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 com licença com licença com licença conversa 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 acertar 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 dar 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 ter 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 de de jardins lógico jardins lógico jardins lógico jardins lógico são pát de pát 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 cão 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 Desculpa 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 Dinheiro 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 Escrever 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 Escova 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 Imenso 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 Cinzento, 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 ter, ter, jardins lógico, jardins lógico, pato. Pato, cão, cão, desculpa, 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 dinheiro, dinheiro. Escrever, escrever, esculpa, esculpa, imenso, imenso. Cinzento, cinzento. Colocar, 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 colocar. Usar. 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 Bode. 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 Mentira. 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 Serpente. 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 Futebol Desenhar 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 Exame 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 Difícil 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 Ambos 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 Colocar Colocar Usar Usar Bode Bode Mentira Mentira Serpente 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 Futebol Futebol Desenhar Desenhar Exame 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 Difícil 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 Ambos 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 Olong Olongun 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 Pulongun Pulgas Lugal Pé 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 Certo 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 Convite 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 Tio 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 Cozinha 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 Longo Longo Polgás 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 Legal Legal Pé Pé Certo Certo Convite Convite Tio Tio Cozinha Cozinha Café da manhã Café da manhã Café da manhã De volta De volta De volta De volta De volta Ervilha 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 Segredo 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 PAUCUM 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 PAÍS 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 JUQUITA 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 PASSAR 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 POLICIAL 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 PRATA 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 DEVOLTA 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 ERVILHA 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 SEGREDO 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 PAUCUM 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 PAÍS PAÍS AGRED JUQUITA behaviいく AGRED ESTA TO THE POLICIAL AUT Geez POLICIAL APERILH Prata Ver Ver Açúcar 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 Vejo 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 Pegue 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 Descansar 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 Esperança 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 Mandar 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 Relógio 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 Corre, 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 açúcar, açúcar, vejo. Pegue, pegue, descansar, descansar, esperança, esperança, mandar, mandar, volaibol, volaibol, relógio, relógio, tubarão, 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 cor, 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 inferior, 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 POPT, 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 MESA, 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 Cadeira, 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 Costeleta, Costeleta, Costeleta Livro Fortuna 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 Comer 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 Enviar 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 Cor Cor Inferior 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 Pópto Pópto Mesa Cadeira 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 Costeleta Costeleta Livro 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 Fortuna 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 Comer Comer Enviar Bio Pack Co Edit Enviar 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 Guache 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 Joelho 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 Mão 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 Ler 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 Cufinho 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 Águia 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 Chão 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 Anel 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 Selvagem 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 Muito 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 Guache 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 Anel Coelho Coelho Chão Joelho Coelho Mão Mão Ler Cor Ler Ler Rufinho Rufinho Ráguia Ráguia Chão Chão Anel Anel Selvagem Selvagem Pergunte-se 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 Petraum 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 Prisão 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 Placa 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 Através 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 Dizer 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Avô Avô Evô Evô Reposa 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 Pergunte 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 Prisão. Placa. Placa. Através. Através. Dizer. Dizer. Ficar de pé. Ficar de pé. Avô. Avô. Reposa. Reposa. Preencher. 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 Dar. 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 Pintura. 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 Uralha. 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 Mudança. 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 Apagador. 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 Sobrinha. 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 Volta 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 Visita 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 Pequeno 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 Preencher Preencher Dar Pintura Pintura Oralha Oralha Mudança Mudança Apagador 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 Sobrinha Sobrinha Volta Volta Visita 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 Buraco Preto 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 Voto 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 Missin 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 Part 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 Par Par Mover 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 Chegar 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 Porta 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 Pegar 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 Vente 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 Buraco Buraco Preto Preto Voto Maçã 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 Par Par Mover 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 Chegar 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 Porta 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 Pegar 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 Dente Dente Somente 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 Fora Fora Filho 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 Presente 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 A fumaça A fumaça A fumaça Fumaça Humano 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 Rir Rir Velozes 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 Chuteiras 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 Família 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 Somente Somente Fora Fora Filho Filho Presente Presente Fumaça Fumaça Humano 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 Rir 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 Velozes 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 Chuteiras 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 Família 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 Grande 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 Suj 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 Finum 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 Fino Loco 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 Coelho 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 Pausa 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 Doces 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 Pimenta 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 bicicleta bicicleta pontes 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 grande grande sujo sujo fino fino louco louco coelho coelho pausa pausa doces doces pimenta pimenta bicicleta bicicleta ponte ponte academia 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 choro 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 ausente 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 Atrás 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 Agora 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 Ponto 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 Azidar 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 Segue 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 Dormir 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 Grosso 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 Academia Academia Choro Choro Ausente Ausente Atrás 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 Agora Agora Ponto Ponto Azidar 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 Segue 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 Dormir 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 Grosso Grosso. Chapéu. 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 Caderno. 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 Caro. 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 Cronograma. 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 Pele. 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 Casal. 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 Crescer. 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 Juntos. 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 Contagem. 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 Chapéu. Chapéu. Caderno. Caderno. Caro. Caro. Cronograma. Cronograma. Pelo. Pelo. Casal. Casal. Responda. Responda. Cresceres. Cresceres. Juntos. Juntos. Contagem. Contagem. Quer. 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 Romance. 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 Municipal. Montes. Moeda Moeda Ponto 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 Mensagem 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 Novamente 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 Estudos Estude 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 Pai 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 Algiria 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 Frango 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 Quer Quer Romance Romance Mueva Moeda Ponto Ponto Mensagem Mensagem Novamente 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 Estude 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 Pai 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 Compreendo Compreendo Rompas 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 Verde 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 Enfermeira 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 Gostar 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 Socorro 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 Aluna 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 Vitória 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 Amiga 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 Ferder 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 Compreendo Compreendo Rompas Rompas Verde Verde Enfermeira Enfermeira Gostar Gostar Socorro Socorro Aluna Aluna Vitória Vitória Amiga Amiga Ferder Ferder Tênis 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 A Floresta A Floresta A Floresta Pão 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 Elefante 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 Músculo 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 Bumbeiro 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 Olho 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 Castanho 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 Porco 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 Molhado 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 Tênis Tênis A floresta A floresta Pão Pão Elefante 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 Músculo Músculo Bumbeiro 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 Olho 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 Castanho Castanho Porco 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 Molhado 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 Sonho 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 Oficial 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 Sozinho 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 Precisar 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 Corpo 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 pensar 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 ran ran azul 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 caçar 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 gravata 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 sonho sonho oficial oficial sozinho sozinho precisar 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 corpo corpo pensar 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 rã 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 azul 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 caçar 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 gravata 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 viagem 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 dirigir 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 avô Exposição 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 Dentista 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 Nublado 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 Torre 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 Antes 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 Escolher 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 Orar 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 Viagem Viagem Dirigir Dirigir Avô Avô Exposição 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 Dentista Dentista Nublado Nublado Torre Torre Antes 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 Escolher 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 Orar Orar Irói 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 Carne Carne Ventoso 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 Sala de Aula 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 Fresco 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 bravo 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 lights 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 flor 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 nariz 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 apreciar 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 carne ventoso 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 sala de aula sala de aula fresco 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 bravo bravo leite leite Flor Flor Nariz Nariz Apreciar Apreciar